A Receita Federal paga hoje o primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2019, ano base 2018 e ainda lotes residuais de anos anteriores. São mais de 5 bilhões de reais segundo o Fisco. Idosos e pessoas com deficiência ou doença grave, além de quem entregou a declaração primeiro, serão contemplados agora. Para saber mais informações é só acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receita Fone no 146.